Mas mudando de assunto, gente, o que houve com o ecossistema aqui dessa pensão? Cheio de formiga, mosquito, que horror isso aqui, tá um horror. Aqui, ô, Teresinha, por que que você não aproveita que você chegou, pega aqui a vassoura e me ajuda com o ecossistema lá da laje? Eu! Tá maluca você! É ruim, não vou te ajudar não. Olha, comadre, eu tô assim, muito de mal humor com a vassoura, tô de mal com ela. Tem como te ajudar, vou fazer o seguinte, vou ficar lá dentro te passando energia negativa. Tu varre daqui que eu oro de lá, tá? Gente, sério, eu tenho uma perereca no banheiro! Qual o problema? Você convive com uma. Ah, ô! Mojo de perereca. É sério, gente, cadê seu Wilson nessas horas pra ajudar a gente? O seu Wilson foi pra Iguava visitar os parentes. Alguém tem que pegar nessa perereca. Ah, nem pensar. A perereca sobrou pra mim, né? Tudo sobra pra mim. Aqui, Velninha, vai no banheiro do vizinho, vai. Nossa, mas quanta humilhação, hein? Já que já saiu. Bom dia, meu povo! Bom dia! Que a luz esteja com vocês. Positive vibrations. Gente, a Pomba Gira Mirim baixou errado. O que foi? Eu sou o que o zelador quis fazer comigo. Amor! Eu não sou zelador, tá? Você sabe disso. Perdinando, não é nada disso. Eu sou uma nova Jéssica agora. Eu sou Jássica. Uma Jéssica espiritualizada. Uma Jéssica de paz. Uma Jéssica proativa. O que mais me falta, meu Deus? Uma filha proativa. Alguém pode explicar pra classe C aqui o que é ser proativa? Por um acaso, proativa é uma pessoa o quê? Que ajuda? Exatamente, mãe. Proativa é uma pessoa que é boa, uma pessoa que tem atitude, uma pessoa que precisa ser vista, fotografada. Assim, é tipo um Bono Vox, um Sting, entendeu? Uma Angelina Jolie. Uma Valesca popozuda mesmo. Você gostou desse vídeo? Bola demais, não é não? Agora tu quer rir mais ainda? Tu clica nesse botão aqui, ó. E se inscreve aí no canal. Você vai ficar sabendo sempre que entrar. E agora que também tem vídeo novo. Tem vídeo novo. Vídeo novo com a dona do mexilhão fumegante, ó. Aqui. Nesse cantinho aqui. Tu clica aqui também. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui também, ó. Vai. Dá pra ir. Esse aqui de baixo também. É, dá pra ir. Cadê? Cadê? Dá pra ir todo. Aqui, 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 aqui. Vai dando pra ir.